O combate contra a discriminação e a afirmação da cidadania passa por se tirar a invisibilidade de situações que não são conhecidas da sociedade. Nós temos que colocar no problema, para que nós possamos ter a energia necessária para poder enfrentá-lo. Então esse trabalho visa exatamente isso, colocar sob a luz do sol o problema feminino, diante das políticas penitenciárias e discutir publicamente as soluções que são necessárias para que nós possamos enfrentá-lo. Realmente os números são alarmantes, os números são preocupantes, nós temos que abrir diálogo com o judiciário, temos que abrir diálogo com o Ministério Público, temos que abrir diálogo, em síntese, com os operadores do direito e com a sociedade, para nós mostrarmos as melhores formas de enfrentar uma situação que realmente é ruim, socialmente não é desejável e nós precisamos, portanto, encontrar a melhor forma de tratar do problema. Que tipo de ações o Ministério pretende tomar para tentar diminuir essa diferença, esses problemas com as mulheres presas? Nós temos que, em primeiro lugar, divulgar esses dados, fazer uma reflexão em geral. Nós já temos tido políticas ao longo do tempo em relação a unidades prisionais, buscando zerar o déficit feminino, buscando adaptar nossas unidades às necessidades da mulher, mas nós temos agora uma realidade que temos que enfrentar, quais são as melhores formas de pena que nós podemos ter? Será que a restrição e a prisão é sempre a melhor forma e a mais eficaz para tratar do problema carcerário? Carcerário, que alternativas sociais nós temos? Boa parte dos países do mundo tem seguido outro caminho. O Brasil é o país que tem a quarta população carcerária do mundo. E se nós olharmos os Estados Unidos, que tem a primeira, se olharmos a China, que tem a segunda, se olharmos a Rússia, que tem a terceira, todos esses países têm diminuído a população carcerária, encontrando formas mais eficazes de combater a criminalidade. E o Brasil tem aumentado. Nós aumentamos nos últimos tempos 33%, enquanto outros países reduziram, como a Rússia, 25%. E, infelizmente, o quadro de crescimento da violência é grande. Ou seja, não é a política de encarceramento que tem combatido a violência. Então, nós temos que enfrentar isso. E no caso da mulher, ainda mais grave, porque a mulher tem um papel na sociedade diferente dentro das nossas culturas, dentro das nossas costumes, em relação ao homem. Ou seja, a mulher presa é uma mulher que simplesmente quebra a família em várias dimensões. Isso traz desajustes sociais, efeitos reflexos perversos. Então, nós temos que refletir, refletir e encontrar a melhor forma de enfrentar o problema. Ministro, o número de mulheres presas cresce muito mais do que o número de vagas específicas para mulheres. O senhor até já falou isso. Queria que o senhor comentasse quais são os prejuízos de tantas mulheres presas cumprirem penas em puxadinhos masculinos ou em locais mistos, porque isso acontece em todos os países. Veja, nós temos consequências perversas, do ponto de vista do direito das pessoas, do desrespeito à dignidade humana da mulher. E temos também situações perversas, as mulheres que têm filhos, mulheres que têm crianças recém-nascidas. São violências que nós não podemos ter em um país no século XXI. Nós precisamos enfrentar isso com clareza. Qual é a melhor forma de tratar esse problema? Vamos colocar sobre a luz do sol esse problema, para que possamos conscientizar, conscientizar, não só os atores sociais, mas os operadores do direito em relação a como deve ser tratado cada caso, para que nós não tenhamos prisões que não são necessárias e tenhamos um agravamento da situação social de violência e de desagregação. Como o senhor responderia a sua própria pergunta? Qual a melhor forma de enfrentar o problema? Primeiro, colocar sobre a luz do sol. Segundo, debater soluções. Terceiro, ter muita energia e coragem governamental e apoio da sociedade, para que possamos fazer as mudanças que devem ser feitas. E o senhor acha que o Brasil está preparado para enfrentar esses problemas dessa forma hoje? Quando você coloca sobre a luz do sol um problema, você começa a se preparar. E nós estamos nos começando a preparar agora para enfrentar esse problema. Ministro, a maior parte das condenadas é por tráfico de drogas. E não são grandes traficantes, não são chefes de quadrilha, são mulheres que estão tentando entrar com droga no presídio, estão levando droga para o marido, são pequenas quantidades. A gente pode ter aí também um problema de legislação, que esteja levando essas mulheres que estão com pequena quantidade para a cadeia? Veja, eu acho que nós temos problema de legislação, porque nós temos que enfrentar a questão da distinção entre o usuário e o traficante, em que, infelizmente, ainda há uma cultura de punição ao usuário, quando o usuário exige tratamento, reinserção social e não aprisionamento. Isso tem que ser enfrentado. Como também nós temos um problema que talvez não seja tanto de legislação, mas como de mentalidade. Embora a lei ofereça alternativas, às vezes o aplicador da lei, ou aquele que está fazendo a persecução penal, ele acredita que a melhor forma de atacar o tráfico de drogas é aplicando a sanção restritiva da liberdade. Quando, na verdade, não é. Quando eu crio efeitos colaterais para a sociedade, quando eu tenho situações de superlotação e que fazem com que organizações criminosas cooptem presos, e uma pessoa que entra pequeno, que entra usuário, melhor dizendo, numa unidade prisional, sai membro de organização criminosa para participar do grande tráfico. Ou seja, se eu não tivesse a dimensão que outros países já têm, inclusive com populações prisionais maiores que as nossas, eu sigo o caminho errado para enfrentar a violência, para enfrentar o crime organizado, eu tenho que ter clareza que a pena restritiva de liberdade é naquele caso em que ela é indispensável, e que se eu tenho outras formas eficazes de punição penal que se aplique, e que eu trate o usuário como usuário, não como traficante. E o usuário tem que ser tratado, tem que ter reinserção social, e não ter pena cerceadora da liberdade em estabelecimentos como os nossos, que são dominados, infelizmente, por organizações criminosas em grande medida. Mas, Lu, tem um outro dado que chama a atenção ali, a média brasileira é de 30% das mulheres presas sem condenação, chegando a absurdos no Sergipe de 99%, e a maioria dos estados acima desses 30%, uma em cada três presas sem condenação. O que o senhor diria sobre isso? Esse é um quadro muito triste. Nós temos uma realidade de prisões provisórias que chega a assustar. Isso, no caso das mulheres, fica ainda muito evidenciado. Embora a nossa lei, e eu fui como deputado relator da lei das cautelares, preveja que a medida restritiva da liberdade, no caso das cautelares, ela tenha que ser em último caso, ou seja, você tem que tomar outras medidas. Mas aí é o problema da cultura, ou seja, entende-se que eu tenho que aprisionar, que a única sanção penal que existe é a prisão. Isto traz um efeito colateral perverso, porque não é, às vezes, a melhor sanção para que a pessoa volte a ser ressocializada, superlota presídios, traz violação a direitos humanos, e indiscutivelmente permite que organizações criminosas cooptem essas pessoas, que às vezes não seriam cooptadas, se não estivessem sofrendo sanções restritivas de liberdade. Então isso tem que ser atacado, ou seja, não é só a melhoria da legislação, mas é um debate com operadores do direito, um debate com a sociedade, sobre qual o papel que efetivamente deve ter o aprisionamento numa sociedade como a nossa, com as características nossas, e com o sistema prisional como o nosso. Ministro, tem alguma explicação de por que o número de mulheres presas cresce muito mais do que o número de homens presos no Brasil? Veja, há várias causas. Eu acho que nós não podemos simplificar essa situação. E uma delas é que você percebe que muitas vezes esse aprisionamento se dá por pessoas que não são grandes traficantes, por pessoas que estão sendo utilizadas, instrumentalizadas, num certo momento, e isso tem que ser compreendido. A mulher está sendo envolvida no tráfico de traficos? Você tem muitas questões dessa natureza, nós não podemos generalizar. Claro, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas são um conjunto de causas complexas que criam uma situação que precisa ser enfrentada com coragem, com vigor, e sob a luz do sol, com ampla discussão na sociedade. Ministro, sobre o aparelhamento de centros de aleitamento e aposentos específicos para gestantes e tal, a Valdirane falou que são ações que são prioridade hoje para o Defendimento, e que você e a Maria Paula falassem um pouquinho sobre isso. As perguntas mais técnicas da Maria Paula. Deixa eu deixar para a Tania, a Maria Paula também fala, mas eu quero dizer o seguinte, nós temos toda uma política pretenciária voltada à questão da mulher. Aparelhar os centros de aleitamento, criar nos projetos arquitetônicos situações que permitam os presídios atender ao direito da mulher. Tudo isso é uma preocupação permanente nossa. Há muito que se fazia ainda, mas a preocupação está sendo desenvolvida por DEPEN com políticas que nós buscamos passar para os Estados exatamente para que os direitos da mulher sejam atendidos em todas as dimensões em que a nossa Constituição o assegura. Música Música Música